Olá a todos, eu sou a Daniela e sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Eu hoje estou aqui para vos mostrar os meus recebidos da marca Avon, que é uma marca com a qual eu não tenho assim muito, muito contacto, mas eu fui contactada pela Filipa Machado, que tem lá a página no Facebook, que é a Mil Cuidados, e vou deixar o link para a Mil Cuidados lá em baixo na caixa de informações, assim como o e-mail também. E basicamente a Filipa, na página Mil Cuidados, disponibiliza para venda produtos Avon, além disso, se vocês se quiserem juntar à Avon também, ela pode vos dar as informações todas necessárias. E a Filipa também tem lá um sistema de bags, que é a bag Mil Cuidados, na qual vocês podem escolher entre uma bag de maquilhagem, que custa 14€, e uma bag de produtos de corpo, que custa 12€. E pronto, vocês podem, têm lá os catálogos, podem ver os produtos Avon, podem selecionar os produtos que vocês querem, enviam uma mensagem privada, que é por lá que vocês fazem as encomendas. Depois o método de pagamento é por transferência bancária, e eu não vos queria dar assim muita seca, mas pronto, quero-vos dar assim algumas informações mais gerais. Alguma coisa mais específica, vão lá à página Mil Cuidados, ou então enviam um e-mail à Filipa a perguntar, mas os pagamentos são por transferência bancária. A Filipa faz-vos 10% de desconto na vossa primeira encomenda, o que é ótimo. E depois ela tem assim uma espécie de cartão fidelidade, ao final de 10 encomendas vocês recebem um produto totalmente gratuito, e portanto estas são assim as informações mais básicas e mais gerais. Mas visitem a página, deixem lá o vosso gosto, e pronto, e qualquer dúvida também é só perguntar à Filipa. E pronto, eu não tenho assim muito contacto, nunca tive assim muito contacto com os produtos Avon, tirando uma coisa ou outra, e portanto fiquei muito curiosa e muito entusiasmada para experimentar estes produtos, e portanto vamos já começar. Vou começar por produtos de corpo, e vou começar assim por um produto gigante que a Filipa me ofereceu, que foi esta espuma de banho, que eu uso não só como espuma de banho, porque assim eu não tenho muito tempo para fazer banhos de imersão, pronto. E eu acho que a maior parte de nós infelizmente não tem assim muito tempo para encher a banheira e estar lá a relaxar, infelizmente. Então basicamente isto é assim uma espuma de banho, mas eu uso também como gel ducho, também funciona, mas também já usei como espuma de banho e é ótimo. Tem assim um cheiro super relaxante, é mesmo aquela espuma de banho para relaxar e para ficar tranquilo. Isto para se usar à noite antes de ir dormir deve ser fantástico mesmo, porque tem assim um cheiro mesmo muito relaxante. A Filipa enviou-me este aqui do White Lily, mas eles têm outros aromas, e isto contém um litro, tipo um litro, a sério. E sei que não é muito caro, não sei ao certo, sei que no catálogo que ela me ofereceu, basicamente a versão de 500 mililitros, portanto metade disto, custava à volta dos 5 euros, por isso este aqui deve custar à volta dos 10, suponho, o que é muito acessível para um litro, eu acho. Não onda de corpo ainda, e o produto que sem dúvida que é o que eu mais gostei dos produtos que recebi da Filipa, da página Mil Cuidados, foi sem dúvida, este creme, esta loção aqui, de manteiga de cacau, portanto com manteiga de cacau e vitamina E, sério, isto é tipo fantástico. Toda a gente já sabe, toda a gente não, mas pronto, quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu adoro cacau, chocolate, tudo que cheira assim, cacau e chocolate eu fico doida, e pronto, e esta loção cheira exatamente a isso, não é? E basicamente diz aqui que é um hidratante para face, mãos e corpo, eu não aconselhava muito a colocar isto na face, porque isto, cremes com aromas no rosto, não me parece bem. Nas mãos tudo bem, mas onde mais eu uso, portanto, este produto é no corpo, adoro mesmo muito, ele tem um cheiro, oh, maravilhoso, sério. Esta embalagem contém 400 ml, e basicamente isto é uma loção que, pronto, não é nenhuma manteiga corporal, não é super denso, mas também não é super fluido, tem assim uma consistência média para uma loção, mas deixa a pele bastante hidratada, por acaso gostei mesmo muito, e também deixa a pele assim fresca, por isso eu acho que é excelente, mesmo para os meses mais quentes, apesar deste aroma, esse chocolate ser mais, se calhar, apropriado para os meses mais frio, porque é assim, um aroma mais quente, mais acolhedor, pronto, eu gosto mesmo muito, pronto, este é um produto que eu recomendo vivamente, mesmo, 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 ele esteve nos meus favoritos de agosto, e pronto, e é sem dúvida um produto da Avon favorito, ainda não experimentei muitos, mas realmente este produto aqui, eu acho que ele é maravilhoso mesmo, ele cheira bem, cheira bem como tudo, a sério, cheira mesmo muito, muito bem. Também da linha de manteiga de cacau, e de vitamina E, a Filipe ofereceu-me este creme de mãos aqui, que tem tal e qual o aroma, portanto, a loção, ainda não testei assim muito bem este creme de mãos, porque eu sou muito preguiçosa para pôr creme de mãos, não devia ser, porque eu tenho as mãos muito secas, mas eu sou super preguiçosa, e também ainda não usei muito, porque eu uso mais creme de mãos, eu já não uso muito creme de mãos, é um facto, mas, quando ainda uso menos, é no verão, pronto, no inverno, no outono e inverno, eu uso mais, e portanto, no futuro vou usá-lo um pouquinho mais, usei uma ou duas vezes, e portanto, a única coisa que vos posso dizer, é que realmente, ele não demora muito a absorver, deixa um cheiro bom nas mãos, portanto, parece-me ótimo, e ele é uma embalagem até bastante grande para creme de mãos, tem 100 ml, e cheira super bem, absorve rápido, portanto, ainda não posso falar muito acerca dele, porque não o usei muitas vezes, mas, assim, como primeira impressão, gostei bastante dele. Depois de cabelo, a Filipe ofereceu-me um produto até bastante falado, da Avon, que é este serum aqui, que é supostamente para pontas secas, para todos os tipos de cabelo, que é o Advanced Techniques Daily Shine, vem assim nesta caixinha, já ouvi muitas, 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 muitas pessoas a falarem acerca deste serum aqui, vem assim numa embalagem muito gira, muito fofa, é assim, isto supostamente é um serum para pontas secas, eu não acredito em reparação de pontas de cabelo, porque é assim, isto já está morto há muito tempo, portanto, o que este produto faz, é, portanto, dá aquela sensação de suavidade das pontas, as pontas em vez de ficarem tão ásperas, ficam assim mais macias, fica assim, fica mesmo macio o cabelo, fica mesmo muito, muito macio, e, portanto, acredito que acabe por ajudar, a prevenir as pontas secas, porque protege o cabelo, digamos assim, mas reparar as pontas secas, para mim, é totalmente mito, mas realmente deixa as pontas do cabelo muito, muito sedosas, é assim uma textura meia de silicone, mas não muito densa, muito espessa, é bastante fluida, portanto, não deixa o cabelo pesado, e gostei também muito de outra coisa, que foi o cheiro, tem um aroma assim, estão a ver o Dicay & Wipe, Be Delicious, que é tipo, aroma assim, a massa verde, é doce, mas é ácido, pronto, não cheira a Be Delicious, mas é o mesmo tipo de aroma, é por aí, é doce, mas é ácido, cheira assim um bocado a maçã, não sei, se calhar é a impressão minha, eu gosto bastante, gosto muito, muito do aroma, e, recomendativamente, para quem quer ajudar, portanto, a prevenir as pontas secas, e para quem tem as pontas assim, do cabelo mais ásperas, e pronto, e quer assim, as pontas mais sedosas, porque realmente ele deixa assim, o cabelo mesmo, muito, muito sedoso nas pontas, e não pesa muito no cabelo, o que é ótimo, portanto, e tem um aroma fantástico. De unhas, a Filipe enviou-me, este verniz aqui da Avon, que também é um produto da Avon, que é muito, muito falado, são os vernizes de unhas, este aqui é o Speed Dry, a 30 segundos, se não me engano, exatamente, e ela enviou-me na cor Strawberry, é um rosa assim, muito, muito saturado, é o que estou a usar nas minhas unhas, neste momento, e eu tenho gostado muito desta cor, porque é uma cor, é aquela cor que vocês podem usar, durante o inverno, durante o verão, primavera, outono, porque é assim, dá para usar no inverno, que é assim, o rosa mais saturado, mais carregado, principalmente dá para usar no verão, porque é uma cor bastante vibrante, portanto, é uma cor bastante universal, em termos de estação, eu tenho gostado muito, contém 12 ml, e eu já usei bastante, porque eu tenho usado quase sempre este verniz, porque ando a testá-lo, obviamente, para vos dar a minha opinião, o que eu vos posso dizer, é que, quanto à duração, é assim, em mim não dura muito mais que os outros vernizes, mas é assim, como eu já expliquei, eu tenho uma grande dificuldade, em que os vernizes durem muito nas minhas unhas, porque eu sou médica dentista, e uso luvas de latex, durante, às vezes, bastante tempo, e acreditem no que vos digo, as luvas de latex, são terríveis para vernizes, são mesmo, dão cabo de qualquer verniz, em relativamente pouco tempo, portanto, em termos de duração, é assim, não vos posso dizer muito, dura o mesmo, mais ou menos, que os outros vernizes que eu uso, que é à volta dos 2, 3 dias, agora, o que vos posso dizer, e que realmente, a marca promete, e a verdade, é que seca mesmo, super rápido, e depois é assim, por mais grossa às vezes, que a camada que vocês apliquem, seja, ele seca na mesma, super rápido, isso é verdade mesmo, e mesmo que eu pinte as unhas, com este verniz, antes de ir para a cama, nunca acontece aquilo, de depois, ficar com a marca, dos lençóis nas unhas, como acontece com outros vernizes, realmente, nesse aspecto, é assim, este verniz seca, mesmo rápido, seca mesmo rápido, e seca mesmo bem, para finalizar, a Filipe enviou-me também, um batom, com o qual eu fiquei muito, muito surpreendida, eu quando olhei para ele, pronto, ele é assim, é este aqui, da embalagem branca, da linha Color Trend, e eu não conhecendo muito a Avon, sei que, a linha de maquilhagem mais barata, normalmente, é esta, a Color Trend, fiquei assim um bocado, se calhar não vai ser grande coisa, pronto, aquela, pronto, fiquei assim um bocado reticente, mas, tenho-vos a dizer, é o que eu estou a usar neste momento, é assim, este vermelhão, muito, muito, muito bonito, é assim, bastante vibrante, eu acho que ele é lindo, este batom, e este aqui é na cor Rich Ruby, e pronto, ele é maravilhoso e fantástico, até vos faço aqui umas swatches, ele é muito, 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 muito cremoso, portanto, gostei mesmo muito, e a cor é fantástica, e é pigmentado, portanto, é um produto, sem dúvida, que eu recomendo, são estes batons aqui, da embalagem branca, da linha Color Trend, por acaso, fiquei muito, muito impressionada, e gostei mesmo muito desta cor, e da fórmula do batom, a fórmula também é ótima, e eles são bastante, bastante baratos, portanto, gostei bastante, bastante, bastante deste batom, e pronto, foram estes os produtos que eu recebi, da Filipe Machado, da página Mil Cuidados, mais uma vez, o link da página Mil Cuidados, vai estar lá em baixo, na caixa de informações, assim como o e-mail, para vocês tirarem as vossas dúvidas, se vocês quiserem algum destes produtos, ou quiserem ver outros produtos, que a Avon disponibiliza, vão lá, a página Mil Cuidados, que vão estar lá os catálogos, e depois alguma dúvida, vocês também podem falar com a Filipe, vocês podem lá encomendar os produtos à Avon, vocês podem lá, adquirir, portanto, uma bag, bag de maquilhagem, ou de cuidados do corpo, vocês também se podem juntar lá, à Avon, pedindo as informações necessárias, à Filipe, que ela dá-vos todas as informações, e a inscrição na Avon, é gratuita, pronto, mas também, assim, há algum pormenor, mais específico, que vocês falem com ela, porque ela é super simpática, e ela vai-vos explicar tudo, e pronto, e queria agradecer à Filipe por me terem enviado estes produtos, porque ela foi bastante generosa, e eu de facto gostei bastante destes produtos, estou a gostar bastante destes produtos, e pronto, e basicamente é isto, eu não conhecia assim muito acerca da marca Avon, portanto, também foi bom para eu conhecer um pouco mais, digam aí embaixo na caixa de comentários, se vocês já experimentaram a Avon, se gostam dos produtos, se não gostam dos produtos, enfim, o que vocês quiserem, eu realmente estou a gostar bastante destes produtos aqui, e pronto, e visitem a página Mil Cuidados, e é tudo por hoje, subscrevam para mais vídeos, os links para as minhas redes sociais, estão lá em baixo na caixa de informações, e nós vemos-nos no próximo vídeo, até à próxima!